Um dia na praia a gente jurou Fica junto pra sempre, depois tudo mudou Eram portas abertas que depois se fecharam O tempo passou e as coisas mudaram Separaram a gente As circunstâncias e as coisas As circunstâncias e as coisas Então vamos viver E um dia a gente se encontra Então vamos viver E um dia a gente se encontra Então vamos viver E um dia a gente se encontra Então vamos viver E um dia a gente se encontra Ruas desertas, conflitos internos Vivendo um sonho que não é só meu Saudade de casa, que grande ironia Meu tempo agora não é mais só meu E você não entende E um dia a gente se encontra E um dia a gente se encontra E um dia a gente se encontra Então vamos viver E um dia a gente se encontra E um dia a gente se encontra E um dia a gente se encontra Então vamos viver E um dia a gente se encontra E um dia a gente se encontra E um dia a gente se encontra E um dia a gente se encontra